Música Presidente da República, veta a lei eleitoral, eleição parlamentar, sociedade civil, forçada a governo no Parlamento Nacional. Diretor Executivo Azar, José Luiz Oliveira Ratetem, Presidente da República, José Ramos Horta, veta a lei eleição parlamentar, batina em Rio de Janeiro, a Ruanulo Ressentolo, culpa a seu governo no Parlamento Nacional. Também a prioritiza a lei que se submete a Presidente da República. O problema é que o Parlamento, o governo, atrasam a submeter a revisão da lei eleitoral. Atrasam durante o tempo, se a gente não tem. Para ir a eleição rota em 2018, é uma colher para a Barra, é uma recomendação para a Barra, precisa de a lei, uma questão de uma deficiência, uma questão de votação paralela, uma questão de uma sereia estrangeira, a tabela segura, que ele é uma recomendação, que ele é uma colher, o Parlamento é uma colher. O ministério é um ministério relevante. A culpa não é? A culpa é a política. A prioridade é importante. Durante o Parlamento, a agenda é a lei, se a sua... a sua... a sua... mas agora, o primeiro mandato é a lei, se a sua planeja, a sua produção. A sua saúde causa esse problema, Não é o Parlamento. O Parlamento é uma lei de produtividade, a prioridade. A lei serve, mas tem que terá. Como se fosse 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 fosse... Agora, quando o presidente decreta a lei eleitoral, mas se impõe. Quando o presidente decreta a lei eleitoral, a lei é uma mudança para a lei. Quando o presidente decreta a lei eleitoral, a lei eleitoral, a lei eleitoral, a lei eleitoral, a lei eleitoral. Antes de que a lei eleitoral, 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 a lei eleitor Eleitoral, o voto a favor Tolunulo Ressinrito, contra Ranulo Ressinrua, não abstenção rua. Rode Haruco, Faleba, Presidente de República, mais bem Presidente de República, José Ramizorta afirma, nisso ela promulga lei eleição parlamentar, também tem que ir a maioria absoluta, Rússia, membro, deputado Sira e a Parlamento Nacional. Celina Lopes, Agostinho da Costa de Amém.